Muito bom dia, gente, eu ando tão reflexiva, não sei se é porque tá chegando o aniversário dos nenéns, ai ele vai fazer dois, ela vai fazer três, eles já tão enormes, sei lá, sabe quando você fica assim, pensando nas coisas, tô nesse momento, ai as vezes eu nem entro aqui pra, vou ficar falando essas coisas, as pessoas vão ficar assim, mas resolvi compartilhar hoje, um momento nostálgico, ai junto com isso tem o lançamento do livro, onde eu revivi várias coisas, enfim, mas é isso, tô passando aqui pra dar um beijo de bom dia, dizer que olha, se eu tô sentindo frio no Rio de Janeiro, eu imagino o que os meus amigos de São Paulo estão passando, mas olha que coisa linda, isso aqui que eu tava falando ontem, de olhar o horizonte, assim que eu sinto falta, né, quando você mora em casa, você não tem essa coisa de olhar assim ao longo, ao longe, né, olha que coisa mais linda, olha, isso aqui é gostoso, bom dia, sabadão, bom dia, gente, queria dizer que vocês são incríveis, tá, vocês são muito maravilhosos comigo, Fala uma coisa pra mamãe, nós estamos indo aonde? Aonde a gente tá indo? Aonde a gente tá indo? A gente vai comer o que? Sábado é dia de que? Fala uma coisa! Yes! Sabi, sua maravilhosa, queria dizer pra você que olha aqui, olha onde estamos, estou aqui, em reunião com duas amigas, mas olha onde elas me trouxeram, olha aqui, sua linda, vou te mandar um beijo, viu, dizer que estamos aqui marcando presença, ó, nas suas delicinhas. E aí E aí